A marca de 10 anos é simbólica demais pra gente, né? Um país que tem inúmeras culturas, inúmeros nuances mesmo, a gente tem que ter um Brasil que perceba o respeito, né? Vai ter que dar soluções a essas contradições que hoje estão apresentadas dentro da Universidade Brasileira, né? Significa que a gente tem que radicalizar ainda mais na nossa pauta. Todo dia, é todo dia a mesma coisa, cara! Eu tô com muita fome! Então não precisa necessariamente que a UNE esteja no seu estado, na sua cidade. Qualquer estudante tem a liberdade de construir uma atividade, propor um tema, fazer uma intervenção. Tem que ser um Brasil que as pessoas estudem, se conscientizem, consigam debater. O ponto alto da caravana é esse diálogo que a UNE tem diretamente com os estudantes. E dessa maneira a UNE, viajando o Brasil inteiro, tem feito esse debate. Chega Salvador... Nossa, vem todo mundo pra Bahia? Sim, vai todo mundo pra Bahia e pra sua universidade. A Bahia, no todo, tem sete diretores da UNE. Aqui na UFA, a gente tem quase todos os agrupamentos políticos que existem no movimento estudantil, então é um espaço muito rico de discussão. A matriz energética brasileira é fortemente limpa. 47% de fontes renováveis. Mais 53% da energia brasileira é de fontes não renováveis. O mundo, a relação é 20% renovável e 80% não renovável. Então nós estamos muito melhores do que o mundo, porém, temos um desafio. Felizmente, encontramos um volume gigantesco de petróleo. Hoje, o Brasil é o país que tem mais potencialidade de adicionar novos barris de petróleo à oferta mundial de petróleo, de fontes novas. Hoje, economicamente, a gente está conseguindo progredir o Brasil muito rápido. Mas a gente precisa de uma decisão ousada pra poder mudar os rumos do nosso país no sentido da educação. A Universidade da Bahia tem até 3.300 vagas. Num estado que tem, hoje, 14 milhões de habitantes. Absolutamente ridículo o tamanho das vagas universitárias. Nós desejamos que esse debate sirva como estímulo aos estudantes a buscarem informações sobre os problemas da educação brasileira e as dificuldades que o país enfrenta pra avançar no sentido de uma educação de qualidade. A cultura assume, cada vez mais, papel central no desenvolvimento humano. Dificilmente a gente vai conseguir ter uma educação crítica e criativa preparada pro século 21, que é o século que nós estamos vivendo, que não enxergue, justamente, a cultura como elemento central do desenvolvimento dos povos, de representação, de respeito à diversidade. O microfone tá aberto. A cultura não serve, não servirá apenas pra entender um indivíduo, um cidadão. Fiz vestibular em 2009 e passei, depois de 30 anos, fora da escola formal. No meu tempo, eu faço bacharelado interdisciplinar em arte. Foi na cidade de Salvador, do centro de convenções, que nós reconstruímos a União Nacional dos Estudantes. Com muita força, com muita coragem, com muita luta, desafio, até essa bendita bandeira que tá por aí, né? Foi nós que demos, costuramos. Falo nós! A convicção de saber que tava correndo perigo, mas que era uma luta que servia para o futuro. Para o futuro. Vamos para o Mr. James, aí! Fala, garça!